É Tiago e o Show Eu sei, meu amor, que eu errei Pisei na bola, vacilei com você Vou sempre esperar uma nova chance Para reviver nosso romance Prometo nunca mais te esquecer Você fazia de tudo pra me perceber Queria que eu amasse você Eu nunca te dei valor Nessa história o errado sempre foi eu Que nunca te mereceu Agora tudo acabou Não vá e não se vá E meu amor me dê mais uma chance Para reviver nosso romance Não vá e não se vá E meu amor me dê mais uma chance Para reviver nosso romance Tiago e o Show Chama Mike Olha, eu pisei Eu sei, meu amor, que eu errei Pisei na bola, vacilei Vou com você Vou sempre esperar uma nova chance Para reviver nosso romance Prometo nunca mais uma nova chance Prometo nunca mais te esquecer Você fazia de tudo pra me perceber Queria que eu amasse você Eu nunca te dei valor E nessa história o errado sempre foi eu Que nunca te mereceu Agora tudo acabou Agora tudo acabou Meu amor, por favor, não se vá Só mais uma chance Eu sei, meu amor, que eu errei Pisei na bola, vacilei Pisei na bola, vacilei Com você Vou sempre esperar uma nova chance Para reviver nosso romance Prometo nunca mais te esquecer Você fazia de tudo pra me perceber Queria que eu amasse você Eu nunca te esquecer Eu nunca te dei valor E nessa história o errado sempre foi eu Que nunca te mereceu Agora tudo acabou Não vá, não se vá E por favor me dê mais uma chance Para reviver nosso romance Não vá, não se vá E meu amor me dê mais uma chance Para reviver nosso romance E meu amor me dê mais uma chance E meu amor me dê mais uma chance Uma chance Mais uma chance E meu amor me dê mais uma chance Obrigado.